Que chova sorrisos, saúde e felicidade. Que não se perca o amor, a confiança no outro e a fé num mundo melhor. Que no novo ano que se inicia, possamos viver intensamente. Que nunca te falte um projeto para realizar. Que o amor, a paz e a sabedoria estejam em nossas vidas durante o ano inteiro.